E aí, já descobriu o que significa resilição? Re, 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 resilição, não sei. Eu liguei um pouquinho com resignação. Resilição, não sei o que é. Resilição, não faço nem ideia. É parecido com resolução. Não entendo. Não sei se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Não, nunca nem te ouvi falar essa palavra. Não, pra falar a verdade eu não tenho nenhum conhecimento. Uma coisa de pessoas intelectuais que tem de que nisso aí. Não faço a mínima ideia. Nada. Resistência, alguma coisa a ver com política, alguma coisa assim. Resíduos, eu acho. Nada, eu pensei no dicionário, pra ver se eu lembro, mas não lembrei. Você refazer algo, alguma coisa. Não é tipo só uma solução? Uma pessoa que esteja presa, isolada, alguma coisa assim. Infelizmente eu não tenho conhecimento a respeito. Resilição, abrir mão de uma alguma coisa. Resilição, tô tentando, não sei, não saberia dizer não. Resilição, não sei. Quem explica pra gente é ele, o professor Toguinha. Oxente, professor, é refazer a lição, é? Não. Resilição é a anulação de um contrato através da simples manifestação de vontade de uma ou de ambas as partes. Mas atenção, não se pode confundir com o descumprimento do contrato, Pois na resilição, as partes apenas não querem mais prosseguir. Desilição, não seja, sim. Legenda Adriana Zanotto